A situação, assim, nichou, igual teve recente, teve uma menina que tacou bebida, não sei lá e tal. Já esses acontecimentos, assim, qual que você... Gente, é complicado, viu? É difícil, eu não entendi nada. A menina tacou o negócio em mim. Dá pra ver nitidamente, né? Ela viu? Mas eu processei, viu? É que as fãs pegou tudo dela. Acharam? Acharam tudo. CPF, RG, data de nascimento, aonde trabalha. Instagram, Facebook, tudo. Você entrou lá, tinha direct dela? Hã? Tinha direct dela pra você? Não, nem fui ver, nem deixei, é só a advogada cuidando. Nem perdi meu tempo, porque querendo ou não, isso deu a pessoa o quê? Pessoa sem noção, né? Imagina se não é um ácido que a pessoa ataca em você. Pô, gente, por favor, tem que ter um pouco de senso, um pouco de noção, um pouquinho menos de maldade com os outros. Porque depois falam que os artistas que são chatos, que não querem passar no meio da galera e tudo. Mas é por proteção, porque a gente não sabe. Às vezes o que acontece, a gente quer ser legal, quer estar próximo, quer poder tocar, tal. Mas a gente sabe que tem algumas pessoas que às vezes é ruim. Óbvio que não é todo mundo, a maioria é carinho, com certeza. Mas a gente fica com o pé atrás, cara. Fica com medo um pouco, né? Fica com medo. Depois que acontece isso. Já teve gente te seguindo? Já entraram dentro do meu hotel. No seu hotel? Sim, bateram na porta do quarto que eu tava. Não sei como que entraram. Caraca. Passou pela recepção. Aí entrou lá, falou que queria tirar foto. E tirei a foto, tal, tudo. Mas querendo não ser tão muito susto, porque eu achei que era a minha entrega. Eu sempre peço comida, né? Sim, sim. Pra comer no hotel. Aí pedi, né? Pelo aplicativo, achei que era o moço, o mensageiro, né? Do hotel, levando. Aí era logo um fã gritando assim. Ai, eu já tomei logo um susto. Mas tirei foto normal. E aí o pessoal foi embora. Foi tudo de boa, graças a Deus. Não deu nada. Em algum show, algum homem já tentou te agarrar? Alguma coisa? É mais mulher. É? Que agarra. Mais mulher. Pra tentar beijar? É, pra tentar beijar. Passa a mão. Menina do céu. Gente, você nem vê. Você vai... As meninas.